Fala meus players, tudo beleza? Paolo Play aqui na área, queria convidar vocês a conhecer o canal que eu criei pra contar minhas histórias sobre os games O link tá aqui na descrição e também nos comentários Sigam lá a minha página no Instagram e se inscrevam no canal também galera, aguardo vocês Salve família Diego Sete Games, tamo junto Família o vídeo vai sair um pouquinho tarde pra vocês, certo? Vai ser um pouquinho atrasado aí, geralmente sai 5 horas, tô gravando esse vídeo no mesmo dia que vai soltar ele, certo? E antes de começar esse vídeo não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal, clicando no botãozinho vermelho Ative o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos novos Não sei se vocês viram no começo aí, um trechozinho do meu parceiro Paolo Play Paolo Play é um mano que tá vindo com o canal aí da hora família, contando histórias que ele teve com o game É amigo meu, certo? Parceiro mora até perto aqui, mora numa cidade próxima Certo? Então vai lá mano, se inscreve no canal, vai no último dele e se inscreve lá Vim pelo Labareda Móvel, só vão família, é poucas décadas com suas pessoas Muito obrigado se você for lá, certo? Então bora pro vídeo mano Família, esse vídeo eu quero tá contando pra vocês Sobre o Play 4 Pro do The Last of Us que eu consegui mano A caixa dele tá aqui, eu vou pegar pra vocês Olha que lindo rapaziada Vou deixar até o contato do cara que me vendeu, tá aí na descrição mano Fez um preço muito bom, eu paguei 4 mil reais nesse console, certo? Eu vendi aquele do Good of War e comprei esse Certo? Mas por incrível que pareça, apareceu mais um do Good of War Que vai ser sorteado lá no meu Instagram mano Se você quer concorrer aí a esse sorteio do Playstation 4 Good of War Meu primeiro comentário aí é o meu Instagram Se você quer ser patrocinador desse sorteio, só me chamar no WhatsApp que tá na descrição Certo? É... quem lembra aí eu comprei uma TV, né? De 50 polegadas, 4K, uma TV da Samsung muito boa E teve muitos comentários positivos, também teve alguns comentários negativos Como assim Diego, negativos? Tá falando da iluminação? Não Teve alguns comentários no sentido assim Hã? Comprou uma televisão? Pensa que comprou uma casa Grava vídeo nesse quarto da tem mais de 20 anos Família, entenda uma coisa Mano, eu vi nesse comentário eu dou risada, sabe por quê? Porque eu sei quem são as pessoas, tá ligado? E sempre que eu bloqueio a pessoa, ela cria um outro canal fake pra vir comentar de novo Então tipo assim, parça, você não curte o meu canal, mano? O meu trabalho te incomoda, velho? Não comenta, velho O seu comentário é insignificante pra mim Eu tava dizendo, por que você tá comentando então o que eu comentei? Pra você saber que eu te acho um dosta Simples assim Simples, parça Você pra mim é insignificante Beleza? Continuando o vídeo aqui Então família, entenda uma coisa Sempre que você comprar, mano, qualquer tipo de coisa, velho Família, comprei uma TV Comprou uma TV, parece até que comprou uma casa Comprou um carro Comprou um carro, até parece que comprou uma casa Comprou uma casa Comprou uma casa, até parece que comprou um avião Comprei um avião, parça Vou ter jatinho agora pra fazer as viagens Comprou um avião, até parece que virou um deus Virei um deus Ganhei superpoderes Meu deus O Kratos vai te matar Família, entenda uma coisa Tudo que você conquistar Pra algumas pessoas Vai tá valendo nada Sabe por que não vai valer nada? Porque não foi ela que conquistou E fica esse recado pra você Firmeza? Pra você ou pra outras pessoas que pensam a mesma coisa que você pensa Certo? Enfim Eu queria dar esse recado Tá ligado? O WhatsApp não para, parça É só a venda que vem, família É só a venda que vem Tá ligado? E é isso, parça Eu tô trabalhando certinho Tô fazendo meu dinheiro de boa Tá ligado? Só que assim A felicidade incomoda Tá ligado? Agora eu tô vindo com um papinho filosófico Te incomoda, parça? Desescreve Deixa o dislike Suave O seu dislike é insignificante Não é? Mas vai ter 5 mil dislike E o YouTube vai divulgar do mesmo jeito Poucas ideias Certo? Continuando o vídeo Consegui o Play 4 do 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 Comprei outro console, família Que foi um Switch Que eu vou tá mostrando pra vocês Num próximo vídeo Tá ligado? Tô gravando há 30 anos no mesmo quarto Se você vir aqui na minha casa Você vai ver que o meu quarto vale mais que Provavelmente Que a sua Tá ligado? Não é meter na mala Certo? Espero que vocês não entendam mal aí Tá se achando agora Não, não é isso Vocês me conhecem Quem me conhece de verdade sabe que eu não sou assim Certo? São conquistas que tá chegando Que a gente vai agradecendo a Deus por tudo que a gente consegue Beleza? Então, família Play 4 The Last of Us Como eu falei pra vocês Adquirir o bichão Certo? E pra falar que não é mentira, mano O Play 4 The Good Four tá aqui Eu abri ele Que eu tive que tirar umas fotos Então eu levei a caixa lá pra rua Pra eu tá tirando umas fotos Com ele na rua Tá ligado? Aqui já é outro, ó Outro Play 4 Pro Do The Good Four Certo? E nós tá conseguindo, família Olha só o que vai ver, ó Novidade pra vocês Olha, tá vendo ali, ó Tudo jogo de caçada, ó Mais de 102 jogos Jogos de Play 3 De Nintendo Wii A live de amanhã Vai tá insana, velho Não percam Eu ia vender O Play 4 The Good Four Como eu pensei, não Sorteio Vamos sortear pra galera Se lasque, par Deus dá outro É poucas Tá ligado? Minha coleçãozinha tá aumentando Certo? Enfim E é isso É mensagem no WhatsApp Que chega É venda que compra Aí as pessoas Certo? E eu quero tá mostrando pra vocês Agora o Play 4 The Good Four Como eu já tinha comprado um controle Família Agora eu tô com dois Certo? Veio dois controles Nesse kit aí Do Play 4 Tá bom? E o jogo, mano É muito interessante o jogo Eu vou tá mostrando pra vocês também O jogo, ele vem numa capa metálica O jogo que vem nesse console, ó Olha que bonito, mano Os dois discos, né? O de dados pra fazer a instalação E o jogo que é o disco preto E tem aqui, mano Dois códigos, família Três códigos, aliás Que vem com arma infinita Com Um aumento de barulho de balística lá Tá ligado? Eu tenho até que comprar esse aqui Que eu tô jogando Um jogão sensacional Né? Já tô jogando com uma app Já sei a parte da app Como funciona Beleza? Eu vou ligar o Play 4 Pro aqui Pra tá desligando ele Porque ele tá em modo de repouso Eu quero tirar ele daqui Ah não, mano Vou mostrar pra vocês ali mesmo Vou ligar ele Vou mostrar ele ligado Na TV 4K que eu comprei Que não é uma casa Tá ligado? Ó Ó o barulho Pim Pera aí Vamos ligar a TV Deixa eu ligar a minha TV, família Que não é uma casa aqui, velho Pera aí, mano Caramba Um controlezinho aqui Tipo a chave da minha casa Ó, toma Abri Abri minha casa aqui, velho Cê é louco, parça Tá ligado, né, família? Vamos filmar aqui pra vocês Então a minha casa nova, né, mano? Que é uma casa, né, pra TV Vamos lá E é nóis, família Tá ligado? A gente ia ir brincadeiras à parte Vamos que vamos E sobre o vídeo da TV Que o vídeo ficou escuro, mano Foi porque Tava noite E eu gravei com a GoPro Tá ligado? E a GoPro, como ela não tem Nada de automático Esse bagulho Ela fica escuro mesmo E a iluminação daqui É muito ruim, mano Não tem jeito Agora não Tá melhorzinha Porque a câmera tá no automático E é uma câmera profissional E ela clareia um pouco mais Então Enfim, vamos que vamos Tem aquela iluminação ali também A gambiarra neves ali, ó Certo? Gambiarra das labaredas Então a TV tá aqui ligada Certo? E olha o Play 4 Pro Edição The Last of Us, família Olha que lindo, moleque Deixa eu conseguir segurar o suporte Direitinho aqui, bro Deixa eu focar direitinho, bro Olha, família Isso aqui que vocês estão vendo, ó É tudo em alto relevo, ó Ó Tá vendo, ó É tudo em alto relevo, mano Esse aqui é o meu HD externo De 2 Tera Certo? Mano, console perfeito Perfeito, perfeito Muito bonito E olha só a minha casa, velho Aqui é a casa, família A TV, tá ligado, né? Casa bem cara aí que eu paguei Cara nessa casa, família 2.400 reais Certo? E, mano Console muito bonito Tá ligado? Eu queria saber filmar Mostrar com mais detalhe, tá ligado? Tipo, ponta, esquina e labareda Mas não dá, mano Certo? Só o controle mesmo Que eu vou conseguir mostrar pra vocês Com mais detalhezinho assim, ó Que ele é todo bem trabalhado, tá ligado? Ó Tem uns detalhezinhos aqui Da tatuagem da El Talvez eu faça esse desenho no meu braço Certo? Os dois controles do mesmo jeito 0, 0, 0 E o cara que me vendeu, família Também parcela no cartão, tá? Quem tiver interesse O contato dele vai estar na descrição aí, mano E não se esqueçam de se inscrever No canal do Paolo Play, velho O maluque é bom, velho Comenta no último vídeo dele lá, hein? Bom, família Esse foi o vídeo aí Do Playstation 4 Pro Do The Last of Us Certo? Mano, pra eu conseguir isso Foi uma loucura Eu tive que Vender o meu Playstation 4 Pro Do Good of War Eu falei pro cara, mano Espero o meu chegar Que aí eu vou Levo na sua casa, né? O cara mora aqui perto Fernando César Muito obrigado, mano Pela confiança, tá ligado? Fernando Cestari O cara da live É, enfim E é isso, mano Satisfação Então eu vendi o meu Play 4 Pro Do Good of War Peguei o dinheiro Que eu tinha guardado Paguei o Play 4 Pro Do The Last of Us E o Play 4 Pro Tá com o Fernando Tá ligado? Enfim, mano Mano, é uma loucura Parça, minha vida tá uma loucura Tá muito corrido Meu Instagram tá crescendo Chegando a 30 mil seguidores Velho, Instagram Certo? Tem um Twitter também Pra quem não me segue no Twitter Eu posto algumas coisinhas lá Eu não fico muito tempo lá Igual eu fico no Instagram Mas eu posto algumas coisinhas Converso com algumas pessoas lá também Enfim E é isso, mano Satisfação total Pra quem ficou até agora no final É, hoje é quinta-feira Amanhã tem live Não tem vídeo Domingo já sai vídeo pra vocês Que é o Chatflix Tem pouca coisa Não sair Assim, ó Chatflix vai ser bem curto Vou tentar postar Gravar algum conteúdo Pra vocês amanhã Durante o dia inteiro E no sábado também Domingo gravar alguma coisa O vídeo sai no domingo à noite Pra vocês terem pelo menos Aí uma Uma seriezinha Pra vocês verem E na terça-feira Volta ao normal Os vídeos, beleza? Esse vídeo saiu segunda-feira O vídeo da caçada da Tectoy Saiu errado Não era pra ter saído na segunda Era pra ter saído na terça-feira Que eu mudei os dias, tá ligado? Então eu tô gravando terça Vai sair vídeo na terça Na quinta E no domingo E assim sucessivamente Certo? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá passando pela primeira vez Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo juntão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Até a próxima live Valeu da 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 da